Oi gente, estamos aqui para mais uma aula de ciência. Meu nome é Tamar Cabral, professora de vocês. Hoje a gente vai falar sobre evolução estralar, um tema bem interessante e um pouquinho complexo. E essa aula vai para os nossos nonos anos. Quando a gente fala de evolução estralar, a gente vai pensar no que? Estrela. Então, é exatamente disso que a gente vai falar. Como se gera uma estrela? Como ela se forma? Por quê? Uma estrela passa por diversos ciclos, desde o seu nascimento até a sua morte. Lembrando que a morte de uma estrela normalmente se geram novas estrelas. Mas antes disso, a gente vai começar lá no comecinho, vamos lá para trás, sobre como se originou o universo. Então, a gente tem várias teorias de como estamos aqui, de como o universo apareceu. A mais aceita hoje em dia é o que nós chamamos da teoria do Big Bang. O que é isso? Nada mais é do que houve uma explosão, certo? Tão grande que ela começou a gerar substâncias, começou a gerar elementos, ela começou a gerar poeira galáxica. E com isso começou, como se diz assim, como se a gente tivesse colocado tudo no liquidificador e começou tudo a se mexer. Então, quando começou esse turbilhão, quando começou toda essa dinâmica, começou a se originar os corpos celestes. Que são planetas, estrelas, cometas, satélites naturais. E segundo a teoria, até hoje, o universo, ele continua em expansão. Ou seja, ele continua crescendo, certo? Então, se a gente for analisar, se a gente fosse colocar o Big Bang como um filme, né? Colocasse um tempo para cada um, teria acontecido mais ou menos isso. Entre 1 e 0 segundo, houve a formação dos prótons e dos neutros. Entre 1 a 3 segundos, a temperatura cai de 100 bilhões para 1 bilhão de graus Celsius. E surgem, então, os primeiros elementos químicos, que é chamado de hélio e hidrogênio. De 3 minutos a 300 mil anos, prótons elétricos e neutros, eles começam a se combinar, formando, então, os primeiros átomos. De 300 mil a 1 bilhão de anos atrás, as primeiras estrelas, elas começam a se formar. De 1 a 5 bilhões de anos, o grupo de esteira dão origem às galáxias. Como assim, professor, as galáxias? As galáxias é como se fosse um conjunto de vários sistemas solares, de várias estrelas que ficam ali naquele local, certo? Então, essas estrelas, elas começaram a se juntar, formando, então, as primeiras galáxias. E depois de 5 a 13 bilhões de anos, nasceu o Sol, que é a estrela do nosso sistema solar, que é ele que permite que exista vida na Terra, certo? E com isso, a gente começa a trabalhar como é que se formam as estrelas. O que é tudo isso que eu tenho no espaço? Então, a gente vai começar a conhecer um pouquinho. O primeiro que eu tenho é a nebulosa, que são nuvens escuras ou brilhantes de gases e poeiras. Elas podem ser consideradas a maternidade ou o cemitério nas estrelas. Quando a gente encontra o que nós chamamos de nebulosas difusas, que são constituídas de material interestelar, ou seja, após o processo de condensação, ou seja, ela passou do estado líquido para o estado sólido, certo? Então, a gente forma estrelas, se geram estrelas. Agora, quando eu tenho as nebulosas coletárias, que vocês podem ver que ela tem uma cor mais avermelhada, certo? Significa que ali ela surgiu quando uma estrela morreu. Como é que ocorre o ciclo de vida de uma estrela? Desde o seu nascimento até a morte, certo? Então, Nebulosa. Eu tenho aqui a nebulosa, que é quando isso origina. Então, eu posso ter dois tipos de estrela. A estrela amarela ou a estrela azul. Essa estrela azul, vamos para cada uma. Essa estrela azul, ela se desenvolve, certo? Ela se transforma no supergigante vermelha, explode, virando uma supernova. Quando ela explode, virando uma supernova, pode a gente ter duas situações. Ou a gente tem a criação de um buraco negro, ou a gente tem a criação de uma estrela de neutros. Já numa outra situação, se transforma numa estrela amarela, ela se transforma numa gigante vermelha, cria, então, se transforma, então, numa nebulosa planetária, formando, então, um novo planeta, que é um anã branca, certo? Ou seja, uma nova estrela que vai formar. Falei planeta, desculpa. Uma nova estrela, tá bom? Então, a classificação das estrelas. Como é que eu posso classificar as estrelas? Nebulosa, o nosso Sol, por incrível que pareça, é considerado uma das menores estrelas existentes, que é chamada de estrela anã. Gigante vermelha, supergigante vermelha, nebulosa planetária, ou uma anã branca. Certo? Isso aqui é a nível de conhecimento, gente. É mais ou menos a temperatura que cada uma das estrelas, elas podem chegar, dependendo da sua classificação. Então, eu tenho uma estrela que pode chegar a 30 mil Kelvin. O que é Kelvin? Kelvin, ela é uma unidade de medida de temperatura que a gente usa especificamente no modo científico, porque a gente chama ela, que a gente diz que o Kelvin, ele tem o zero absoluto, ou seja, o zero em que realmente nenhuma das moléculas da matéria, ela está se movendo. Então, a gente chama aqui isso de zero absoluto, certo? Usualmente, no nosso dia a dia, a gente usa a escala Celso ou Fahrenheit. Mas, dentro da ciência, como a gente quer umas coisas mais exatas, a gente usa o que nós chamamos de escala Kelvin. Então, a gente tem aqui, mais ou menos, a temperatura de cada estrela, a sua cor, certo? A sua massa, o raio solar, ou seja, o diâmetro de distância do seu raio, o índice de luminosidade. Então, você pode observar que as estrelas azuis, elas são muito mais luminosas do que as estrelas laranjas. E como é que morre uma estrela? Como é que a estrela morre? Como eu disse a você, ela, normalmente, ela entra em uma combustão, explode, gerando, então, uma, como eu disse a você, ou um buraco negro, ou uma estrela anã, ou uma estrela de neutros, vai depender da sua formação. Já a supernova, é quando nós temos os choques de várias estrelas. E ela, sim, vamos dizer assim, ela começa a se esquentar muito, ela começa a entrar em uma combustão. A temperatura dela aumentasse tanto, né, que ela vai explodir também. Já é no finalzinho de uma estrela, então. Ela pode morrer, como eu disse a vocês, através de uma supernova, ou seja, quando ela explode, o carro do aumento da temperatura, certo? E com isso, se inicia um novo ciclo. Então, a gente vai ter origem de nova, duas estrelas. Então, gente, por hoje é só. A nossa aula fica por aqui. Beijo no coração de vocês. Até a próxima. Tchau! Tchau!